a meditação para o dia 19 de fevereiro o monge santo não há necessidade para a perfeição de austeridades espantosas nem de obras maravilhosas é muito simples a virtude e nada tem de complicado um ato de conformidade um sim perene ou renovado a cada instante ao que deus quiser nada perturba a alma verdadeiramente abandonada vontade de deus tem o paraíso na terra cesário conta de um monge simples de uma vida nada mais áustria do que há de qualquer de seus irmãos e que não obstante operava milagres estupendos o abade não sabia explicar o fato que causava admiração a todo o mosteiro o religioso na sua vida monástica em nada se distinguia dos seus irmãos que devoções práticas perguntou-lhe o abade para que o senhor te dê a graça de operar tantos prodígios o pobre monge respondeu sou mais imperfeito de meus irmãos e só procuro fazer uma coisa conformar-me em tudo com a vontade de deus e tornou a perguntar o abade quando puseram fogo em nossas plantações e nos prejudicaram as terras não te causaram tristeza a nossa penúria e tantas outras desgraças que nos sucederam ó não meu pai replicou o monge eu louvei a deus e até fiquei contente deus tudo permitiu para o nosso bem louvado seja deus o abade compreendeu logo que a santidade daquele monge estava no seu heroísmo em aceitar os males e golpes adversos e na sua conformidade em tudo com a vontade de deus romans